Além do velho Está meu Cristo Além do velho Está o Senhor Além do velho Há um amigo Além do velho Está meu Salvador Nele podemos ter vitória A sua justiça É puro amor Somente Nele Encontro abrigo Jesus é tudo Para o pecador Ele é o O noro O compassivo É o Cordeiro Leão Ele é a rocha Que traz água Perfeitamente Libertas Perdão Levanta o fraco E abatido E me faz mais Que vencedor Somente a cruz Me traz sentido Mas é Jesus Mas é Jesus Que anula A cruz Ele é E é Quem Restaura Imagem Que foi Pedida Quando Adão Pecou Pois Ele é O único Que é justo Glória, Aleluia Ao meu Salvador Ao meu Salvador Além do Véu Além do Véu Está meu Cristo Além do Véu Está meu Cristo Está o Senhor Além do Véu Há um amigo Além do Véu Está meu Salvador Além do Véu Além do Véu Está meu Salvador